Rampampampin, Rampampampin, Hey Caspi! Bom dia pessoal, eu só fiz esse vídeo, fazendo esse vídeo pra mostrar uma coisa pra vocês que é muito comum aqui na Índia. Eu acabei uma reunião aqui perto e eu tô com fome, aí parei aqui no restaurante pra pedir uma doça, um negócio assim, light, pra eu comer. Gente, só tem homem nesse restaurante, não tem uma mulher. Todo o pessoal até me olhou esquisito, né? Por que essa mulher está fazendo sozinha no restaurante? Mas eu acho absurdo isso, mas enfim, é muito comum aqui na Índia, você vai ver nesse horário, porque a mulher tá tudo o que? Porque tá em casa, né? E os homens estão, sei lá o que eles estão fazendo. Mas enfim, estão todos aqui, só tem homem no restaurante, não tem uma mulher. Só pra você ser assim, uma coisa assim, cultural, né? Do país, mas enfim, a realidade, não que eu goste, como eu falei, não gosto de tudo na Índia, mas como eu também não gosto de tudo no Brasil, então assim, cada país tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Mas realmente, essa parte de não ver mulheres na rua ainda é uma coisa que me choca, mesmo depois de cinco anos na Índia. Mas é isso, gente, um abraço, deixa eu comer aqui e voltar pro escritório. Tchau!